OI TURMA! Bora turma! Cheguei aqui turma! Oi turma! Cheguei meu irmão! Cheguei turma! Bora! Agora mais um vídeo aqui no canal do Louco São Paulino! Como era combinado, vamos ver aqui, vamos ver, já tá ligado! Se a gente consegue soltar um mais cedo, um vídeo mais à noite, se liga aí pras notícias de hoje, muita informação, irmão! Ó, a arbitragem brasileira vai falar sobre as polêmicas do jogo Palmeiras Atlético, uma vergonha! Mais uma Bel Ferreira e mais uma polêmica, e mesmo assim a imprensa taca-lhe pau na Bel Ferreira, coitado do português! Polêmica com o Cassi, com o jornalista, no site do Corinthians, tudo isso agora, um pouquinho de São Paulo também, e tem algum jogador de São Paulo chegando aí, jogador chegando de São Paulo! Bora agora para o canal aqui no Louco São Paulino! Se inscreve, ativa o sininho, tá com o dedão no like, compartilha o vídeo com todo mundo! Deixe o seu gostosinho, que é muito importante para o crescimento do canal, irmão! Nossa senhora, tela quente, hoje vai estar bom o filme lá, ó! O retrospectinho, ó lá, ó! Esqueci o filme! Leonel, sei lá, aquele filme do Leonel, sei lá, mano! Já que eu falava pra você! Tá certo? Se inscreve, ativa o sininho, taca o dedão no like, compartilha o vídeo com todo mundo, turma! Bora aí falar, então, das polêmicas de ontem, né, mano? Do jogo Palmeiras Atlético! Primeiro vamos falar de Palmeiras Atlético! Depois tem a polêmica do Cássio, depois do jogo, né? O Corinthians e São Paulo é muito parecido, cara! E depois vamos falar um pouquinho o que tá rolando no São Paulo também! Ó, primeira coisa, vamos falar da arbitragem, né, mano? O VAR, até agora, ontem viu, o Rony fez um golaço de bicicleta, que o juiz, que o VAR, o juiz anulou, anularam o negócio da linha do pedido, mas não mostraram! Mostraram uma imagem que não dá pra saber se o Rony tá na frente ou não, irmão! Não mostraram até agora! Eu não vi negócio de áudio, não vi nada! Não mostraram em show de intervalo, nada, até agora não mostraram! E não sabe se o Rony realmente tava na frente, cara! Um golaço de bicicleta que ele fez, cê tá louco! Mas o golaço, ele simplesmente anularam! Também teve o lance do Atlético Mineiro, da bola do Marcos Rocha na mão, mas parece que a bola resvalou em alguém antes de chegar no Marcos Rocha aí! Eu não entendo nada, negócio de, da, 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 dessa lei, negócio da nova regra! Negócio porque parece que na hora que o Hulk bate na bola, na hora que chute, a bola bate em alguém e depois pega no braço do Marcos Rocha! Eu acho assim, cara! A FIFA tinha que mudar a regra! Bateu na mão, se a bola desviou em alguém e tudo, bateu na mão, tem que dar pênalti pra todo mundo! Bateu, se o caboclo tá na dentro da área, ele escorregou e põe na mão na bola, é pênalti! Pra acabar com essa merda! A realidade é que o VAR é um lixo, a arbitragem brasileira é uma merda, é uma vergonha! Aí a gente não sabe se o Rony, eu acho que o Rony não tava impedido! Não falaram, não mostra, mano! Mostraram a linha de impedimento, tá vendo? Mostraram a linha de impedimento que não dá pra saber se o Rony tava impedido ou não, irmão! Tá certo? Aí não dá! Aí anularam o gol do Palmeiras e o Palmeiras estão chiando com toda a razão porque precisava pelo menos saber, irmão! Dá pra saber! A verdade é que a arbitragem, o VAR, é um lixo! Aí não mostraram o áudio, não mostraram durante o jogo, mostraram uma hora lá o jeito que foi, não dá pra saber ali, não tem a reta, porra, fica toda hora alguém me ligando, rapaz, mãe, que bosta! Não dá pra saber ali, cara! Tinha que saber, pelo menos, mostrar a linha certinha, a linha sobreposta! Se a linha estiver sobreposta, não é impedimento! Essas paradas aí, mano! A realidade é que o VAR é um lixo, é uma vergonha! O São Paulo já foi prejudicado contra o Corinthians, o Corinthians, que a galera do Corinthians é chorar e tudo mais, vai ser prejudicado logo, logo também, porque eles são incompetentes! Arbitragem brasileira é uma merda! Arbitragem brasileira é falida! O VAR no futebol brasileiro é um lixo! O VAR no futebol brasileiro, a arbitragem detona o trabalho de anos de alguém! Tá certo? Arbitragem brasileiro, o VAR derruba um título de um time, cara! Eles podem tirar o título de algum time! Eles podem decretar rebaixamento de algum time! Durante essas mãos de erro que tem no Brasileirão, por causa de três pontos que seu time deixou de ganhar por causa do erro de arbitragem, ele pode cair! Por causa de três pontos, seu time que pode ser campeão brasileiro ou ir pra uma vaga de libertador sul-americana, deixa de ir porque a porra do VAR ignorou alguma coisa! Ou deixaram de dar algum lance, ou fizeram vista grossa! Arbitragem brasileira precisa dar entrevista coletiva, cara! O Santos foi assaltado na sul-americana, o Odair Helmo falou, eles vão falar aqui! Eles têm que falar, cara! Treinador fala, é questionado, jogadorzada, tudo fica sob pressão, o árbitro também tem que falar, irmão! Arbitragem, igual no lance do Marcos Paulo contra o Goiás! Estava impedido milimetricamente! Aí contra o São Paulo foram lá, olharam tudo certinho, a linha mostraram toda hora! No jogo do Atlético contra o Goiás! Não mostraram, irmão! Então é complicado! No lance do Atlético também, no possível pênalti que o Atlético está reclamando, não sei lá, parece que a bola bateu antes de alguém e foi para o Barco Watch! Eu acho, muda essa porra dessa regra, bateu na mão de todo mundo, é pênalti! Eu acho, é isso! Bateu na mão de qualquer um, é pênalti! É isso, cara! E o Rônia, ninguém sabe se está impedido! Pelo que parece, aí não estava! Não dá para saber, cara! Anuncia, fala! Igual no jogo de São Paulo e Palmeiras no ano passado, na Copa do Brasil, do lance do Calé! Palmeiras existia até hoje! E com razão, irmão! Nós damos risada, tudo em nós é assim! Não adianta! Vamos parar de hipocrisia, galera! Quando é a favor de nós, não é dar risada! Quando é contra, a gente está chorando! Quando é contra o nosso rival, a gente está risada! Todo mundo é assim! Isso é normal, torcedor! O São Paulo e o Corinthians nada deu risada! Porque fizeram o gol lá do Roger Guedes de Perno! Isso é contra! Esse cara é taputácio! E é assim, irmão! É assim, é normal! O Palmeiras, quando ganhar com o erro do Palmeiras, talvez tenha algum erro de arbitragem a favor deles, os palmeirenses também vão dar risada! Isso é de futebol, mas não pode! O VAR é um lixo, cara! É uma vergonha o que acontece no futebol brasileiro! Essa arbitragem é uma merda! Você está louco, rapaz! Aí, depois do jogo, o diretor lá, o Anderson Barros, foi tirar satisfação com o arbitragem o Abel Ferreira! O Abel Ferreira estava filmando, galera, estava filmando, ali era, acho que era a área do... Lá já no vestiado, depois do jogo, os jornalistas filmando, o Abel Ferreira pegou o celular do jornalista da Globo e botou no bolso! Depois ele falou para o cara da rádio Tatear, irmão, é o culpado disso, é vocês! É vocês que é culpado que o futebol brasileiro está essa bosta! Tá certo? Aí a galera, mano, aí é um prato cheio para a imprensa detonar o Abel Ferreira, que a galera não gosta! O Abel Ferreira está errado pela atitude? Talvez esteja! Ele deu uma extrapolada e tudo, mas ali é no calor do momento do futebol, depois da própria entrevista coletiva, ele pediu desculpa! Ele falou que se excedeu, que é do futebol! O Abel Ferreira tirou, mas logo depois ele devolveu o celular, tudo! O Abel Ferreira, infelizmente, Abel, você vai ter que segurar a onda, cara! Porque você está... Nossa, a galera espera uma deslizada sua, Abel Ferreira! Pessoal, a imprensa espera uma deslizada sua, irmão! A imprensa espera! E o Abel Ferreira, ele é muito palmeiros! Ele luta pelos direitos do time dele até o final! E ele está certo! Ele tem que ser assim! Talvez ele excedeu um pouco ontem! Sim, mas ele pediu desculpa! Vira que segue! Caleri, pronto! O pior problema ontem é o VAR! Tá certo? Aconteceu coisa pior! O Caleri já quebrou o celular de torcedor! Caleri pegou o celular e quebrou! O cara foi filmar ele, saindo depois da derrota de São Paulo, no final do Paulista, ele pegou o celular e quebrou! O Abel Ferreira só tirou lá! Falou e devolveu! Ah, pelo amor de Deus! Aí a imprensa cai matando pra cima do Abel Ferreira hoje! Falaram mais sobre essa parada do Abel do que acontece no VAR aqui no Brasil, né mano? É complicado! Teve também a polêmica do Cássio, o Corinthians depois de outros jogos venceu e o Cássio estava batendo tiro de meta ontem, errado! Ele dava no pé do jogador do Fluminense e alguns corintianos chiou! Logo depois disso o Cássio pegou uma bola lá, o jogador do Fluminense chutou e ele fez uma defesaça! Aí ele fez assim pra torcida tipo, cadê, vão me criticar agora? Aí pra quê? O Corinthians venceu o jogo logo depois do jogo, o repórter, o Vessone do site Meu Timão perguntou pra ele o que significa o gesto, tudo, irmão. Aí o Cássio, né? Aí o Cássio foi pra cima, deixa eu ver se eu acho. Ó o Cássio, ó, ó o Cássio, achei aqui, ó o Cássio pro jornalista Vessone que questionou ele sobre o gesto que ele fez ontem. Aquele gesto lá, que a TV flagrou esse gesto. Eu tô cansado de criar polêmica em beira situação, tô sempre querendo criar polêmica. E você usa meu Timão, meu Timão é em prol do clube. Então ele dá o clube, que às vezes você... Eu tô perguntando pra vocês conhecerem, porque a TV não é o que mostrou. Sempre querendo fazer uma polêmica. Sempre querendo fazer uma polêmica, cara. Sempre foi respeitoso com vocês, sempre foi assim, em falta de respeito. Qualquer respeito com o Chino, faltar respeito com a torcida do Corinthians, entendeu? A TV da transmissão mostrou, por isso que a gente tá perguntando. Não postaram nada que eu voltei com respeito com a torcida, né? Não postaram. Eu tô vendo nem o torcedor, só não acontece nada. Não, eu tô aqui trabalhando, eu não sei o que foi postado lá, cara. Por isso que eu tô te perguntando pra te dar o seu negócio. Eu pedi que eu faltava respeito com a torcida do Corinthians, eu tenho que ir embora, né? Porque daí faltou respeito. Mas sim com vocês comigo. Eu acho que tem que ter mais respeito. Eu tenho que me criticar, para que vai vibrar de uma situação que vocês querem a polêmica, que é matéria, que é um monte de coisa, assim. Eu acho que é um pouco de falta de respeito comigo. Aí, tá certo? Então é isso aí, mano. O vídeo é quase dois minutos de vídeo. Ó, tá certo? Então é isso, mano. Eu acho assim, o Cássio é sujeito à crítica também. Eu lembro que ele fez isso aí. Mas também, mano, São Paulo e Corinthians é muito igual, cara. É muito igual. Até em vitória, arruma polêmica. São Paulo e Corinthians fora de campo é muito igual. Até quando acontece em vitória, sempre tem alguma coisa pra estragona. Ainda vindo de oito jogos sem vencer. Um mês sem vencer. Daí, vem esse, né? Acontece sempre uma polêmica. Mano do céu, tá louco. O jornalista Alvesone, do site Meu Timão, foi questionar ele, né? Ele falou que não tem nada disso. O Cássio é passivo de críticas. O Cássio... E vai ter gente que vai criticar na hora que ele... Ele falhou no tiro de meta, deu no pé do jogador de Fluminense. A galera corneta mesmo, mano. É corneta. O corinitiano cornetava Marcelinho Carioca, Neto. De certo dia, o corinitiano cornetava Sogra. Não eu, São Paulino. Nós, São Paulino. Cornetava Mestre Telemann. Muricy Ramalho. É? É ídolo? Sim. É um dos maiores ídolos do clube. O Cássio não for o maior? Sim, mas não vai ser passivo de críticas. Isso acontece. Se ele fez isso aí, já é outro que, né? Mas nós, polêmica boba. Mas aí, vida que segue, o Corinthians voltou a vencer, irmão. Que polêmica. Aí o Cássio jantou o jornalista. O Cássio deu na lata mesmo. Parece que tá meio estremecida. O site Meu Timão, por causa da fita com o Cuca. Alguns jogadores do Corinthians não curtirem algumas postagens deles. Isso e tudo mais. Tá certo? É o que eu vi a galera comentando. E a maioria foi a favor do Cássio nessa parada aí. Tá certo, turma? Marinho pode estar muito perto de jogar no São Paulo, né, turma? Marinho não joga mais pelo Flamengo. O Marinho foi afastado pelo São Paulo. Ele não joga mais. O Marinho era pra ir viajar com o Flamengo semana passada no Chile. Não foi. Falou que tava machucado. Tudo não queria ir. O São Paulo queria que ele fosse. Outros jogadores também foram machucados. Mas o São Paulo, ele não gostou da atitude dele. Afastou o Marinho. O Flamengo afastou o Marinho. E o São Paulo entrou na parada pra pegar o Marinho. Tá certo? O São Paulo já tem negociações adiantadas. O Marinho ganhou salário de 800 conto. Então vamos com calma, turma, hein, São Paulo? 800 conto o salário, mas o Marinho pode estar vindo jogar no tricolor. Depois que a gente vem com mais informações ainda, tá surgindo muita informação. Isso não tem nada certo, mas já tá negociando desde semana passada. Agora o São Paulo precisa conversar com o Flamengo. O Marinho quer que o Flamengo pague parte do salário. O Marinho que no meio do ano já pode ensinar o pré-contrato. Vamos ver. Vamos aguardar a cena do próximo capítulo. Mas o Marinho pode estar chegando no São Paulo, hein, mano? Olha, o momento que estamos juntos hoje vai pro Alessandro, meu parceiro, que trabalha comigo na IOC. Um abraço, Alessandro. Tamo junto, meu parceiro. Alessandro, tamo junto. Um abraço pro Lucas Lisboa, lá que trabalha comigo. É um novato, gente boa demais. Um abraço, Lucas. Todo sucesso do mundo pra você, irmão. Ele que tem uma página no Instagram, almejando minha riqueza. Um abraço pro Lucas. Um abraço pro Alessandro. Eles que trabalham comigo. Gente boa demais. Um abraço especial também pra Letícia Brandina, que trabalha comigo, a Letícia. E o Maribela, o André, que é São Paulino. Um abraço, André. Tamo junto. E um abraço pra Letícia, minha amiga de coração. Um beijo no seu coração, Letícia. Tamo junto. Manda um abraço pro Maridão aí, pro André, que é São Paulino. E um abraço pra Tia Fran, pra Tô no Cardo, pros meus tios queridos, pra Ana Flávia, pra Anelisa. Eu amo eles de paixão. Tia Fran, Tia Adora, Tô no Cardo. Tamo junto. Valeu, um abraço. Tamo junto. É nóis. Tchau.